Faltam 150 dias para a Olimpíada, Maurício. Contagem regressiva, cinco meses para a edição na capital francesa dos Jogos Olímpicos. Claro que já está todo mundo com essa expectativa, com essa ansiedade. E certamente a nossa convidada, que já está na ponta da linha também, ela que foi o destaque da nossa seleção brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado recentemente em Doha, no Catar. A Maria Fernanda Costa, ou a Mafê Costa, já está com a gente aqui na Band News FM para conversar um pouquinho. Mafê, muito boa tarde. Eu sei que a gente interrompeu um pouquinho a sua programação, todo o seu planejamento de treinamentos, mas muito obrigado por atender a equipe aqui da Rádio Band News FM. 150 dias, Mafê. Vão passar rapidinho ou não? Vai demorar bastante para chegar até a Olimpíada de Paris. Tudo bem? Muito obrigado. Oi, boa tarde. Eu que agradeço. Deu para ajeitar a programação, então é um prazer estar aqui. Então, para mim agora está muito perto, porque o ciclo dura quatro anos, então o que são 150 dias? Eu estou muito ansiosa. Eu posso imaginar. Mafê, 150 dias são cinco meses, né? Cinco meses. Cinco meses, né? É a hora de dar uma diminuída nos treinamentos, de intensificar. Fala especificamente do seu trabalho daqui para frente. Tem competição importante até os Jogos Olímpicos? Porque assim, nós da imprensa e os torcedores brasileiros, a gente não sabe que vocês competem... Quer dizer, nós sabemos, né? Às vezes a gente se esquece que vocês competem em outros torneios, outros campeonatos mundiais bastante importantes. Mas me fala daqui para frente, como é que é a rotina de treinamento e a sua rotina? A última competição importante que a gente teve o descanso foi Doha, mas faz parte do planejamento para as Olimpíadas. A gente ainda tem uma competição, que é o TIR, que vai ser nos Estados Unidos semana que vem. Eu estou embarcando no domingo. Mas eu não vou descansar, vai ser parte do meu treinamento, vai ser uma competição forte e vai ser muito bom. E a próxima, depois dessa, vai ser já a Seletiva Olímpica, que eu vou tentar me classificar nos revezamentos para os Jogos Olímpicos, que vai ser o 4x200 e o 4x100. E logo depois a gente embarca para mais um treinamento e vai direto para Paris. Já que eu me cansei. A rotina agora, há 150 dias, ela não recebe nenhuma pausa em nenhum momento. A Mafê que foi o destaque da nossa Seleção Brasileira Mundial de Esportes Aquáticos, chegando à decisão de duas provas. Uma delas, nunca uma mulher brasileira havia chegado à decisão da prova dos 200 metros livre. A Mafê chegou à final, foi a quinta colocada, estabelecendo também o recorde sul-americano nos 400 metros livre, onde ela terminou a decisão na quarta colocação. E claro, né, Mafê, a disputa de uma competição como essa, o Mundial de Esportes Aquáticos, a gente está falando da reunião dos melhores atletas do mundo, né? As vésperas da Olimpíada, faltando cinco meses, esses 150 dias, o quanto essa experiência e também o resultado que foi obtido por você, aumentam também a questão da confiança, de saber o quanto você é capaz de chegar em Paris ali a partir do dia 26 de julho, na cerimônia de abertura e também conquistar bons resultados nessa que é a cereja do bolo, né? Claro que há a importância do Mundial de Esportes Aquáticos, mas a gente está falando da cereja do bolo quando se trata de Jogos Olímpicos. Sim, eu acho que eu ter feito bons resultados agora me ajudou muito, porque eu nunca tinha participado de uma, nunca tinha feito uma final de Mundial, nunca passei nem por uma semifinal, então para mim foi muito importante, ainda mais com resultados tão expressivos, que faz com que eu chegue nas Olimpíadas com uma colocação melhor, numa raia melhor, numa série mais forte, que com certeza vai me ajudar para chegar numa final, numa semifinal, no dosante livre até, numa final. Então, foi de extremo importância esse Mundial para mim, ainda mais esses resultados vindo agora, e é até bom que eu vou estudar mais ainda, eu e o meu técnico, para que nos Jogos Olímpicos eu possa acertar, possa vir com resultados bem melhores. A Maria Fernanda Costa é atleta da Unisanta, toda uma equipe já muito bem preparada da natação da cidade de Santos, no litoral e na Baixada Santista aqui de São Paulo. E, Mafê, a gente gosta também de conhecer um pouquinho dos atletas, porque há todo um processo até que você chegue a esse status de representar o Brasil numa edição dos Jogos Olímpicos. A Mafê hoje com 21 anos, quando que começou a Maria Fernanda Costa nadadora, quando que você entrou na modalidade, em algum momento, né? Quando passou a ser um objetivo de carreira isso para você também, né? Um objetivo de vida, representar o Brasil numa edição dos Jogos Olímpicos. Eu sempre gostei muito de esporte, então... Mas eu nunca me via como profissional, porque eu comecei muito tarde. No começo, assim, eu comecei com 14 anos, foi em 2016, e eu passei seis meses nadando, federada, competindo, e aí eu virei para os meus pais e falei, pai, mãe, meu sonho é ir para as Olimpíadas, eu decidi isso agora. E meu pai já era do esporte, quando era mais novo, ele simplesmente virou para mim e falou assim, você vai ter que trabalhar muito duro, porque você começou muito tarde. Aí eu falei assim, não, tá, eu quero fazer acontecer, então, você pode me ajudar? Eu quero ajuda. Então, para o meu pai foi de extrema felicidade, porque ele ama esporte também, então ele falou assim, tá, eu vou mover o mundo, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que ser disciplinada, vai haver coisas que você não vai poder fazer mais, porque é em prol da natação. E eu falei, não, eu quero, eu quero isso tudo, e desde então eu venho trabalhando para isso, eu troquei de técnico, eu troquei de planejamento no ano passado, porque eu não estava mais condizendo com o objetivo, mas foi um trabalho muito bom que eu tinha feito, o meu trabalho de base foi muito bom, acho que foi essencial para onde eu estou hoje. E eu acho engraçado, porque a equipe que eu estou hoje tem uma experiência muito absurda, porque praticamente todos são olímpicos, não, todos são olímpicos, e teve dois atletas dele que participaram dos Jogos Olímpicos de 2016, justo no ano que eu comecei a nadar. Então, eles ficam sempre me zoando, tipo, sério Maria Fernanda, fica quieta, você começar a nadar em 2016, eu estava indo para a Olimpíada, você não tem direito de falar nada. Aí eu fico, não, tá bom, eu vou ficar quieta. E agora já está indo para a Olimpíada, agora já está indo para a Olimpíada. Mas Fê, para a gente te liberar, porque você tem uma rotina aí de trabalhos, para fazer, de treinamentos, duas perguntas muito rápidas, você conhece Paris, e o que você ouviu falar da Vila Olímpica, da Vila dos Atletas, que é uma bagunça, que tem que tomar cuidado para não caírem em tentações da Vila dos Atletas. Pelo menos a natação é logo no comecinho da Olimpíada, né? Se você conseguir ficar um tempinho a mais lá, depois que nadar, dá para talvez tentar curtir. Então, conhece Paris, sim ou não? E o que você ouviu falar da Vila dos Atletas? Não, eu não conheci Paris, mas a Vila dos Atletas teve uma fama aqui no Rio 2016, que eu já ouvi muito falar, mas não é uma coisa que eu estou muito focada, que eu procuro muito saber, porque eu sei o que eu estou indo para fazer, eu sei o meu objetivo, mas eu acho que vai ser muito tranquilo, a minha equipe já está também pré-classificada, todos estão treinando para ser classificado para o Trem Olimpíadas, então eu acho que tem uma grande chance do meu time inteiro ir, então eu fico muito feliz, vamos estar todos juntos com o mesmo objetivo, acho que todo mundo vai ser uma ótima companhia igual é na rotina, então não é uma coisa que me preocupa muito, mas é sempre tomar cuidado, abrir os olhos e saber o que você foi fazer, o que você planeja fazer, eu com um objetivo bem claro na cabeça e que vai dar tudo certo. E se a gente não tivesse, para quem está acompanhando a gente no YouTube, nas lives do digital da Band News FM, ver que ela é novinha, mas ela tem um pensamento de atleta experiente, já está muito focada. Que seja assim também nos Jogos Olímpicos, Mafê, muito obrigado, a gente vai te liberar então, porque deu um trabalho tremendo, viu, para arrumar esses 10 minutinhos, aí eu sei que a sua agenda de treinamento já estava bastante preenchida, mas muito obrigado por atender a Band News FM nessa marca tão especial, contagem regressiva de 150 dias para os Jogos Olímpicos, boa sequência de preparação agora nessa reta final e nos vemos em Paris. Ai, muito obrigada, eu também quero agradecer por vocês estarem dando essa evidência para os Jogos Olímpicos, para o esporte, e eu espero que a gente traga muito orgulho e que vocês torçam muito pela gente. Vamos torcer, estaremos lá. Obrigado, Mafê, bom treinamento para você, boa sorte pelos próximos 150 dias e o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Maurício Ferreira falou, encontremos com a Mafê por lá, que eu e o Maurício Ferreira vamos representar aqui toda a equipe da Band News FM em loco em Paris. vamos ir.